Mina que rebola, no pit da flora Plano perfeito, tirei da cartola Uma droga aqui dentro, uma brisa lá fora Te sentindo, meu bem, perco as horas Você chega agora, olha, me devora Deita aqui no meu peito e decora Conhece esse jeito, te vejo indo embora Eu só queria ver você ficar Eu só queria ver você ficar Eu conto os dias pra você voltar Eu só queria ver você ficar Eu conto os dias pra você voltar Oh mina que rebola, que chega, aproveita e faz um som Que vive livremente, independente da missão Princesas e rainhas, curtindo um bem bolado E a bela recompensa pro seu lindo rebolado Então sinto o efeito, pedido em suas mãos Te provar que é bolado o refrão Destinos e insetos, difícil de agir Te trazer pra bem perto de mim Foram momentos sem milênios, leis universais Chegou, subiu no meu conceito e tanto bem me faz Porque no mundo desse jeito, seria imperfeito O fluxo, subiu efeito Minha que rebola, no beat da flora Plano perfeito, tirei da cartola Madruga aqui dentro, mó brisa lá fora Te sentindo, meu bem, perco as horas Você chega agora, olha, me devora Deita aqui no meu peito e decora Conhece esse jeito, te vejo indo embora Eu só queria ver você ficar Ah, 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 ah Eu só queria ver você ficar Ah, 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 ah Eu conto os dias pra você voltar Ah, ah, ah Eu só queria ver você ficar Ah, 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 ah Ah, 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 ah Eu conto os dias pra você voltar Ah, 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 ah Ah, ah, ah Eu só queria ver você ficar Ah, 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 ah E eu dou na vida pra você voltar Ah, 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 ah 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 Ah, 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 ah Obrigado.